Depois, a partida do cantor Pedro Henrique, apareceu aí muitas profecias postadas pelo Assembleano de Valor, segundo eles, relacionado ao cantor Pedro Henrique. E entre elas está a profecia de Camila Barros e Cristina Maranhão. Quero trazer essa profecia aqui e dar um ênfase à profecia da Cristina Maranhão e você vai tirar suas próprias conclusões se o Assembleano de Valor está correto ou não. Porque depois que uma pessoa morre, famosa, e é tanta profecia que aparece que me deixa enojado, me deixa enjoado. Dá vontade de vomitar porque é tanta profecia, Deus tinha avisado, Deus falou isso, Deus não falou nada, falou nada. Mas vamos, eu vou colocar o vídeo aqui para você, você vai tirar suas próprias conclusões. E porque muita gente fala, ah, porque Deus falou sem ter falado, isso aí já é um pecado terrível, terrível. Mas seja bem-vindo a esse canal, sua presença aqui como sempre é o meu maior e melhor prazer. Deixe lá o seu joinha, se inscreva se você ainda não é inscrito. Lembrando, meu amigo e minha amiga, você quer fazer aquela renda extra usando apenas o seu celular, no conforto da sua casa do celular e quer, você quer? Veja isso aí. Atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de R$100 a R$200 por dia, que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de R$30 mil na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o minicurso gratuito. Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar meus irmãos. Receber esse minicurso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o minicurso que está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Então, no primeiro comentário fixado tem um minicurso gratuito e lá você vai aprender como fazer uma renda isso. De R$5.000 a R$10.000 todos os meses do conforto do celular. Entre em contato com o Ed, pede seu minicurso gratuito que ele vai estar te respondendo com carinho. E vamos lá. A notícia que pegou todo mundo de surpresa, impactou aí o Brasil inteiro, foi a partida repentina do cantor Pedro Henrique. Um cantor jovem que teve a sua vida ceifada de uma forma natural, de uma forma rápida. E acredito que nem tempo de dor, de sentir dor ele teve, porque foi muito rápido a sua partida. E Deus tem um propósito em tudo isso. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, não entendemos o agir de Deus, mas nós não precisamos entender Deus. Precisamos só aceitar a vontade soberana do eterno. Porque a vontade de Deus é soberana e é inquestionável, certo? Não sei se concordam comigo que a vontade de Deus é inquestionável, comente aqui. Eu concordo que a vontade de Deus é inquestionável, certo? Aí está aparecendo agora muitas profecias. Quero colocar aqui três profecias para você, mas eu quero dar ênfase na profecia da Cristina Maranhão. Mas antes, veja essas duas profecias aqui. É um legado. O que eu vou colocar sobre você é uma história. É uma história que mesmo quando o teu ministério chegar ao fim, a história vai continuar. Deus está dizendo, eu vou te fazer professores de adoradores. Eu vou te fazer ser um tangedor que vai ensinar e direcionar. Eu vejo muita gente sendo influenciada pelo teu ministério. O senhor está dizendo, eu te tiro no patamar que tu dá. E te levo para um outro patamar. E te coloca em um patamar sobrenatural que ainda tu não viveu. Eu te trouxe aqui, não foi para você cantar. Não foi para você adorar. Eu te trouxe para isso em particular. Porque a tua vida ajeitada lá naquela cidade. Não estava te permitindo que eu falasse contigo desse jeito. Eu uso o povo como testemunha. Eu uso os admiradores teus como testemunha. Eu vou te dizer que eu te coloco para gerar uma geração diferente. Uma geração que ainda, ainda não... Glória a Deus! Glória a Deus! Minha casa me ajuda, minha esposa, meu casamento, Deus... E que nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus! Permanecendo assim, tudo o que você está vivendo ministerialmente, aí vai é uma pequena nuvem do tamanho da mão de Deus. Aleluia! Tem abundante chuva aí, Deus está posicionando o seu ministério. Aleluia! Tem abundante chuva aí, aleluia! 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 Glória! Glória! Eu estou ouvindo agora mesmo uma palavra que foi dita sobre ti. Eita, gente! Não foi uma palavra que agradou ao Senhor, mas isso é bom. Aleluia! Eu ouço claramente a voz de um homem que disse assim, Mas o que é que ele tem de diferente? Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eita, Deus! Glória a Deus! Meu Deus! E o Senhor vai amplificar isso, mas de uma maneira distinta, compreenda? Vai ter muita gente enquanto você canta, não reproduzindo esta palavra, mas dizendo assim, O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a pergunta é, o que é que ele tem? O que é isso? Porque é algo que não pode ser explicado pelos naturais. Por isso, só se preocupe em manter alvas nas suas vestes. Aleluia! E nunca vai faltar o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia! E o Senhor vai fazer algo novo. Até aqui o Senhor fez algo que você pediu. Até aqui o Senhor veio vindo contigo de acordo com a tua súplica, teu robo. Até aqui o Senhor veio contigo, porque ele ouvia tu dizer, Senhor, eu saí da casa dos meus pais. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou abrir um caminho novo pra ti por estes minhas, não é, mas eu sou contigo. Aleluia! Aleluia! Seja como uma planta de cetim no meio dos imunos. Branca alva que passa a pé da lama, mas não se contamina. Guarda-te até de ti mesmo, porque por estes dias o Senhor te transiciona no mundo espiritual e será uma questão de tempo. Glória! Isso se evidencia no físico, que isso se evidencia em plataformas digitais, que isso se evidencia em sim, em manifestações de números. Aleluia! Eu mesmo nunca disse isso a alguém, mas Deus me manda falar contigo assim, haverá uma evidência. Aleluia! É uma questão de tempo. Meu Deus! Glória a Deus! Diz o Senhor! Aleluia! É isso que eu tenho aqui, o pastor César. O pastor César não conheceu quando eu ainda era uma diaconisa da casa do Senhor. Pois bem, essas profecias segundo Assembleanos de Valor e outros sites aí, essa profecia seria Deus avisando antes do cantor partir. Deus já tinha falado antes do cantor partir. Eu não vi nada do tipo, ah, Deus falou que ia tirar o cantor. Eu não vi nada do tipo aí. O que eu vi era a pastora, o pastor, aí passando a profecia dizendo que Deus ia honrar, que Deus ia abrir portas, que Deus ia fazer isso e aquilo. Mas tinha suas próprias conclusões aí. Mas agora o que mais me chamou a atenção foi a profecia da Cristina Maranhão, lembrando que não foi a Cristina Maranhão que disse que a profecia era pra ele. Então a Cristina Maranhão nada tem a ver com isso. Isso aqui é coisa do Assembleano de Valor. Cristina Maranhão, eu não tô falando que foi você que falou. Calma aí, calma aí. Isso foi o Assembleano de Valor que postou. Vê isso aí que eu vou comentar logo em seguida. Sinto que o céu tá avisando alguma coisa. Eu sinto que o céu tá dizendo eu vou fazer algo. Aleluia! Eu vou fazer algo pra que todos entendam que eu estou voltando. O céu vai mandar chamar alguém por esses dias. O céu vai mandar chamar alguém. E vai ser uma surpresa, viu? Não é aquela irmãzinha que tá capengando com 90 anos não, é jovem. Pronto, falei. E vou dizer. As capas cairão. Porque onde tem sacerdote tem oração. E onde tem oração tem revelação de Deus. Pois bem. Se você pode ver aí, pode ver o vídeo. Depois você volta, você vai ver direitinho que ela fala sobre que o céu ia chamar alguém e tal. Esse sinal da volta de Jesus. E que as capas iriam cair. Aí o Assembleano de Valor relacionou essa profecia com o acontecimento do jovem cantor Pedro Henrique. Agora que eu entendi é o seguinte. Se a profecia fosse relacionada ao Pedro Henrique, a Cristina Maranhão estaria falando que a capa do cantor caiu? Que ele partiu dessa pra melhor? Que ele teve a vida ceifada por algo que ele cometeu, que ele tava vindo fazendo e a capa caiu? Eu não entendi isso, Assembleano de Valor. Voltando a dizer, a Cristina Maranhão nada tem a ver com isso. Ela apenas fez uma profecia e não relacionou essa profecia a ninguém. Mas as pessoas tentam fazer um nexo de uma coisa com a outra. Eu não entendi. Eu fico revoltado. Daqui a pouco vem o Adoradores na net lá falando Ah, Deus já tinha avisado. Ah, Deus já tinha avisado. Eu ouvi profecias de bajulação. Então, perdoe-me se estiver errado. Mas o que importa é o seguinte. Ele está com o Pai. Ele está feliz ao lado de Deus. Eu acredito nisso. A família dele precisa das nossas orações, das nossas ajudas. Não precisa do nosso julgamento. Não precisa das pessoas dizendo Ah, morreu por causa disso. Não. Não interessa. Não interessa. Não interessa, não interessa. O que temos que fazer como irmãos em Cristo É orar pela família Prestar apoio Apoio espiritual Porque não conhecemos Não podemos dar um abraço Não podemos estar juntos E orar por essa família Agora essas profecias que não tem nada a ver uma coisa com a outra Vamos parar com isso Porque isso é feio Isso é bobeira Mas enfim Comentei a sua opinião E até uma próxima Obrigado Obrigado